O Rio teve cinco governadores presos nos últimos anos. Você conhece quem está no governo hoje? Câmeras de segurança do shopping Downtown mostram o governador em exercício, Cláudio Castro, se reunindo com o empresário Flávio Shadu, preso na semana passada. 29 de julho de 2019, o então vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chega com uma mochila a um shopping da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. É aquele caso clássico de propina. Existe um contrato do Estado com um fornecedor, um político apadrinha este contrato e, em troca, recebe propina. A suspeita de corrupção nesse contrato entrou na mira do Ministério Público, que fez uma operação no dia seguinte a esse encontro entre o vice-governador e o dono da empresa, Flávio Shadu, que acabou preso. O que disse Cláudio Castro, na época, até conversou comigo e disse que foi ao centro comercial consertar a mochila. A mochila estaria com a alça arrebentada e ali haveria um sapateiro, ele procurou essa loja, a loja estava fechada e ele resolveu tomar o café com um amigo. Então, aquela imagem foi exatamente o Cláudio, na véspera, indo lá para poder pegar o recurso. Aquilo ali foi para ele receber o recurso destinado, que foi pago dias antes de ter sido liberado pelo Estado. Ele foi receber a parte dele lá no nosso escritório. Aquela imagem dele lá no escritório, então, foi ele recebeu. R$ 120 mil, eu acho. Caraca. Ah, isso aqui é prova. A gente é governado por bandidos. Você percebe que é uma máfia que está instalada há algum tempo, né? Quem não está preso vai ser preso em algum momento nesse governo. Gente, eu nasci em São Gonçalo e passei a vida no Fonseca, em Niterói. Sou professor, fui deputado estadual, deputado federal e liderei a maior ação de combate ao crime organizado que já teve no Rio. Eu venho falando nessa campanha da minha história, das minhas propostas para o Rio de Janeiro, mas o momento do Rio exige que a gente mostre o outro lado também. O Rio já teve cinco governadores presos. E quem paga o preço dessa corrupção toda é a sua família. A propina na saúde faz faltar médico. O desvio na educação deixa o seu filho sem professor. Gente, essa eleição não vai decidir apenas quem vai ser o próximo governador. O que você vai precisar decidir é se o Rio vai continuar na mão do esquema, de quem está na política para levar vantagem, ou se a gente vai virar essa página e voltar a andar de cabeça erguida no Rio de Janeiro. Freixo é o candidato do Lula e vai ser o governador da educação. Ele vai recuperar o tempo perdido na pandemia, contratando universitários para trabalhar como explicadores nas escolas. Fazer uma corrente de educação integral da primeira infância até o primeiro emprego. Contratar 3 mil médicos para fazer a fila do Cisregendar. Aumentar o salário mínimo estadual para R$ 1.585,00 e criar o Bairro Prosperidade nas áreas que mais sofrem com a violência. Nossa hora vai chegar! Aumentar o salário mínimo estadual para R$ 1.585,00